Para vocês aí, meus alunos do YouTube que nos acompanham no nosso canal e no nosso blog Harmonia e Canto, vai uma palinha ao vivo aí do kit, como é que o nome da música é? Como é que é? Mais perto. Mais perto, essa clássica aí que já é de domínio público, a galera tem pedido, a gente está aprontando, então esperem aí, por enquanto só ouçam um pedacinho aí, vamos lá? Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Simba, que seja a dor que me luna a ti, sempre hei de suplicar, Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Até mais, pessoal!